Olá, sou José Luiz, para quem não me conhece, eu sou trader há pelo menos dois anos e meio já. Eu vou comentar com vocês hoje aqui um termo que o pessoal costuma chamar de sardinha. Eu sei que muita gente ainda não ouviu falar, e alguns já. O que é o sardinha? O sardinha é aquele cara que não tem muito conhecimento de mercado, não tem muito tempo de mercado, mas na verdade, na verdade mesmo, para mim, é o cara que não tem muito conhecimento do mercado, ele entra ali para tentar sorte, às vezes até conhece uma estratégia ou outra, ou conhece várias, mas ele realmente não entende 100% do mercado. Esse vídeo serve principalmente para quem está iniciando, Eu vou mandar esse vídeo para os meus alunos também, porque eu sei que muitos deles precisam ouvir isso, que eu vou falar aqui também. Então, o que o sardinha faz? Ele comete um monte de erros e ele acaba se auto-minando. Então, já já eu vou explicar um pouquinho melhor o que é esse auto-minando, ou seja, ele fica ali minando o seu capital. Bom, uma coisa que a gente tem que entender, isso falando sobre o dólar, quantos pontos o dólar costuma variar durante o dia? Por exemplo, hoje, dia 23 de julho de 2020, 1,37, o mercado ele abriu aqui nessa região, ele deu uma caídinha aqui de... em média aqui, 12 pontos, depois o mercado ele subiu 60 pontos. voltou aqui para mais ou menos a região da abertura, caiu aqui uns 6 pontos mais ou menos, 5, 6 pontos, e voltou a subir novamente. Ou seja, para o cara que fez uma compra aqui na região da abertura e aguardou, ele pode ter feito muito ponto. De repente, ele desesperou aqui, a hora que voltou, ele acabou saindo. Ou aqui, quando deu essa voltadinha, ele também ficou com medo de sair. Mas se ele teve paciência, se ele identificou o movimento que o mercado estava fazendo, ele fez muito ponto. Se ele é, como a maioria do pessoal iniciante, uma pessoa muito esperançosa, o que aconteceu? As vezes ele ficou achando que ia subir demais, aí caiu até aqui, ele resolveu esperar, caiu até aqui, ele resolveu esperar, até que voltou aqui para a região onde ele entrou, e provavelmente ele foi saindo aqui embaixo no loss. Aí o mercado voltou e subiu, e ele acha que é só com ele, que esse tipo de coisa acontece. Ele acha que é de propósito. infelizmente, muita gente age dessa maneira. Outra coisa que a pessoa faz, a pessoa viu que o mercado começou a cair, deixa eu dar uma puxadinha aqui para explicar melhor. A pessoa viu que o mercado começou a cair, viu que fez uma velona aqui, vendeu aqui, vamos pegar metade da vela aqui, vendeu, o mercado caiu mais 5 pontos, a pessoa ficou na esperança de que ia despencar mais, aí o mercado voltou, voltou para o 0 a 0 dela, ela ainda ficou na esperança, aí o mercado subiu. Chegou aqui na região dos 15 pontos, de repente a pessoa estopou, viu que o mercado começou a cair, vendeu, o mercado voltou a subir, ou seja, o mercado sobe, ela vende, o mercado cai, ela compra, aí ela fica perdendo aos poucos aqui, todo o capital dela. o day trade pessoal, eu sempre falo, quem é meu aluno sabe que eu sempre falo isso, day trade é uma coisa que exige paciência, então paciência que te salva de sair do mercado, o que é sair do mercado? a pessoa que ela já cansou de perder, ela desiste do mercado, então eu já vi muitos casos assim, desculpa, então pessoal, muito cuidado com isso, tenha paciência, qual é o grande segredo aqui? se você viu que o mercado varia aqui, aqui ele subiu só 60 pontos, mas tem dias aí que o mercado sobe 100, ou até um pouquinho mais de 100 pontos, mas vamos colocar uma média de 65 pontos, vamos pegar aqui, esse dia anterior aqui, aqui nós tivemos uma variação de 105 pontos, para quem fez uma compra e ficou esperando ele voltar, ele não voltou, então quem comprou não se deu muito bem, quem vendeu e teve paciência, acertou, imagina que você iniciou lá na corretora com mil reais, que é o que o pessoal indica para pelo menos um contrato, no dólar, olha aqui como ele é direcional, então se você cometer o erro de errar a direção, de repente num dia você já devolve o seu capital, aqui para quem tem mil reais já era, já teria perdido os mil reais aí da corretora, se você tivesse mil reais e tivesse vendido e esperado até aqui, você teria ganho mil, então o que é o grande segredo do dólar para mim, é identificar a direção dele, diferente do índice que fica nesse vai e volta danado, o dólar ele é mais direcional, vamos pegar mais um dia aqui, tem dia que ele é chato, tem dia que ele não anda muito, ele fica também no vai e volta, esse dia aqui, deixa eu ajeitar o zoom aqui para ficar mais fácil, bom, porque no sábado estou usando aqui a ferramenta Profit Pro, ele é bem, como posso dizer, ele ajuda muito aí, nessa parte de movimentação do gráfico, bom, não vi ali a região que abriu, mas ele subiu aqui mais ou menos 20 pontos, voltou, depois ele caiu aqui 40 pontos, se você tivesse comprado aqui nessa região de abertura, você teria perdido aqui, em média R$400, se você tivesse vendido, você teria ganho R$400, mas ele foi direcional, até uma certa parte que ele estava indeciso, subindo e descendo, depois ele escolheu uma direção, então, para quem já iniciou o dia e comprado, teve a chance de sair no lucro, quem iniciou o dia vendido e esperou, se deu muito bem, então, o que eu quero dizer, se você faz uma operação só, tentando acertar a direção do mercado, isso, fazendo uma análise, para tentar identificar para que lado ele vai, não é o intuito do vídeo comentar sobre, qual é a análise que eu faço aí, para tentar identificar, mas, quem é meu aluno aí, pode procurar aqui, a gente vai conversar aí sobre o assunto, então, o intuito aqui é você entender que ele, vai escolher uma direção, ele vai escolher uma direção, todo dia, ele acaba aí, escolhendo uma direção, olha só, aqui foi para cima, aqui foi para baixo, tem umas divisões de uma linha branca aqui, que divide um dia do outro, aqui foi para cima, aqui foi um dia que ele foi bem para baixo, foi bem para cima, depois foi bem para baixo de novo, então, te deu aí, muitas chances, então, se você não ficar toda hora, compra e vende, nesses meios aqui, tentar escolher aí, um ponto, e, aguardar, com paciência, você, às vezes, acaba, às vezes não, possivelmente, você vai lucrar mais, lembrando que isso, o que eu estou falando, é para quem trabalha aí, com contrato, com pouco capital, agora, quem vai trabalhar com mais contratos, por exemplo, você tem mil reais na corretora, quer trabalhar com 10 contratos, 10 pontinhos que ele andar, ou você ganha mil, ou você perde mil, então, isso que eu estou falando, é para quem tem pouco contrato, vai trabalhar com um contrato só, e com pouco capital, agora, quem tem muito capital, e quer trabalhar com um pouquinho mais, de contrato também, o pensamento aqui, do que eu estou falando, é o mesmo, então, sempre tente identificar, a direção que o mercado vai tomar, lembrando que o mercado, está cheio de armadilhas, para te enganar, o mercado adora, as pessoas que não tem paciência, então, tem que tomar cuidado, beleza? Bom, espero que vocês tenham entendido, não seja um sardinha, não fique perdendo dinheiro, nesses meios de briga, seja um trader de sucesso, beleza? não esquece de dar like no nosso vídeo, se inscrever no canal, e eu vou deixar o Instagram, também na descrição, para quem quiser, nos seguir lá no Instagram, pode seguir lá também, qualquer dúvida, vocês podem me mandar, também, que eu respondo, na medida do possível, a gente vai ficando por aqui, valeu! e aí,